Repare Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Meu amor, escute agora Há um brilho em nosso olhar É paixão que nos devora Volta de telefonar Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Meu amor, estou chorando Entre o quarto e o corredor Entre o espelho e a pia Entre a cama e o cobertor Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Castanamos Olhe com todo cuidado para todos os lados do seu coração Alessandra Pour pe идendo Vamos lá É paixão que nos devora Volta de telefonar Volta de telefonar Entre o miseria e a pia Entre a cama e o cobertor